Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sapra, quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje, como vocês viram, na capa e no título, eu vim trazer um vídeo mais diferente pra vocês, porque eu vou estar jogando esse jogo aqui, que eu nunca joguei aqui antes no canal, e eu joguei tipo só uma vez, e gostei, e quis trazer aqui pra vocês, pra vocês verem eu jogar. Nenhum inscrito pediu, mas eu trouxe mesmo assim, porque eu gosto de jogo assim, que tem que desenhar, sabe gente? Mesmo eu não sabendo desenhar. Mas enfim pessoal, é isso. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos, depois clicar em cima das notificações pra não poderem nos vídeos novos, e deixarem o like de vocês, que é super importante. Também comentem sugestões de vídeo, porque se eu gostar da sua sugestão, eu irei trazer o vídeo pra você pedir e colocar o seu comentário na tela. Mas é isso gente, então bora continuar aqui o vídeo, né? E eita, meu Deus, tô apagando tudo que eu fiz já. Então antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Ah, eu acabei de falar isso gente, meu Deus do céu, eu tô muito doida. Nesse vídeo, eu vou estar jogando esse jogo aqui chamado Speed Draw, não sei se é assim que pronuncia mesmo. Eu vou estar colocando aí na tela o nome, né? Já deu ter que colocar no caso. E é isso gente, então espero que vocês gostem do vídeo, né? Eu tô desenhando aqui com o dedo, então por isso que tá ficando esta coisa horrível aqui. Mas gente, eu tô tentando pelo menos, né? Tá difícil, mas eu tô tentando. Eita gente, tá horrível isso daqui. Mas enfim, esse é o meu desenho. E assim, basicamente a gente tem que desenhar o que o jogo pede. Ali em cima, está escrito enviar. E do lado do enviar, do lado esquerdo no caso, está escrito o tema. Que no caso é alien, gente. Então, eu desenhei aqui um alien, né? Um alienígena. E é isso, espero que dê pra entender que sou um alienígena. Como vocês podem ver, já começa o vídeo aqui desenhando assim, fazendo desenho horrível. Vocês estão vendo, né? Que não tá legal. Mas dá pra entender, eu acho que é um ET. Isso que importa, gente. Tá acabando aqui o tempo, né? O tempo fica do lado direito do enviar. E faltam 20 segundos para acabar. Enquanto isso, vocês podem se inscrever, clicar no sininho, deixar o like de vocês, né? Enquanto a gente estiver aqui, acabar. Mas gente, ficou assim meu desenho. O que vocês acharam, né? Ah, e enquanto o vídeo dura aqui, vão colocando aqui nos comentários a nota que vocês dão pros meus desenhos, gente. Olha, acabou o tempo aqui da partida. E agora a gente vai votar para os desenhos do pessoal, né? Então, ó. Começou a votação, já começou com o meu, né? Então, é isso. Bora ver o desenho das outras pessoas. É tipo Fashion Famous, né, gente? A gente faz e depois tem que votar. Olha, gente, que lindo! Vou dar 5 estrelas porque ficou muito legal esse desenho. Gostei bastante, ficou bem melhor que o meu, né, gente? E pelo jeito a pessoa não tá desenhando com o dedo porque ficou bem bonitinha ali a nave, né, gente? Olha que fofinho, gente. Eu vou dar 3 pra este Tzinho aqui. Ficou muito fofo, gostei. Bora votar pra próximo desenhinho. Ai, gente, a pessoa não desenhou nada. Eu vou dar 1, né? Porque não dá, né, gente? A pessoa desenhou nada. Acho que não deu tempo da pessoa desenhar, né, pessoal? Olha, esse daqui tá... É um alien, só que tá meio feinho, gente. Eu dei 2 aqui, me desculpa, mas eu não gostei muito, não. Tá fofinho? Tá, mas eu não sei, gente. Enfim, vai pro próximo. Muito bonito, gostei bastante. Vou dar aqui 4 estrelas pra pessoa. Ficou muito legal. E os vencedores são... Olha, gente, eles ganharam. A que ficou em primeiro lugar foi a que eu dei 2 estrelas, gente. Olha, eu fiquei com 6 estrelas só. Então, acho que o povo não gostou muito do meu desenho, né? Mas tudo bem, pessoal. Enfim, bora aqui pra próxima rodada, assim. Eu acho que é isso, né, gente? Como é a segunda vez que eu tô jogando esse jogo, eu não entendo muito bem. Mas é sobre, pessoal. Tô aqui de bacon ainda com vocês, né, gente? Se vocês gostam que eu trago vídeo, assim, vestida de bacon, comentem aqui. Enfim, gente, vamos dar uma bisoiada aqui no jogo. Vamos ver os negocinhos aqui, né? Ah, começou já, gente. Deu nem tempo. Então, bora aqui começar a desenhar. Tema é desenho animado, gente. E agora? O que a gente faz aqui? Não sei o que fazer, sinceramente. Eu queria desenhar alguma coisa tipo Gumball ou alguma coisa assim. Um desenho legal, só que eu não sei desenhar, gente. Aí fica difícil, né? Olha, eu vou tentar, hein? Vou tentar, pessoal. Vou tentar. Só que esse jogo é meio bugado, assim. Não sei. Não entendo, gente. Mas, enfim. Vamos ver como tá. Ah, tá legal. Tá, então eu vou apagar isso daqui. Vamos aqui. Começar a desenhar. Gente, como que o Gumball é? Eu vou... Gente do céu, calma. Eu vou fazer assim. Fazer assim. Assim. Gente, eu não lembro como o Gumball é. E eu quero desenhar o Gumball porque sim, né? Então, gente, a gente ilude porque eu não lembro como ele é. Mas, enfim. Ó. Coisei aqui a coisa do coisado. E, gente, tá difícil porque eu não sei como desenha o Gumball. Socorro. Alguém me salve. Ó, gente. Tá. Fiz a cabecinha aqui. Ai, não, não, não. Eu quero pintar. Como faz pra eu pintar? Não sei como faz pra eu pintar, gente. Que isso? Ah, não. Isso daqui eu não quero. Não. Gente do céu, é difícil. Não sei mexer nesse vídeo nessa bodega. Ó, vou colocar azul aqui porque eu sei que o Gumball é azul. Gente do céu, falta um minuto. Enfim, não tô conseguindo colocar ali a cor direitinho. Mas eu vou pintar aqui, ó. Eita, gente. Tá difícil. Ó, gente. Não sei se tô fazendo certo, mas é sobre, entendeu? É sobre. Meu Deus. Misericórdia. Que que é isso? Gumball, ele não é assim, gente. O que que eu tô fazendo na minha vida? Gente, eu vou fazer o Darwin agora. Darwin, gente. Será que eu vim ver saber que isso é o Gumball e o Darwin? Darwin, socorro. Ai, misericórdia. Fazer aqui os olhinhos do Darwin. Ai, gente. São só dois minutos e pouco. Acabou o tempo. É uma casa, gente. Não gostei, não. Vou dar aqui um, né? Vou ser sincera, né, gente? O desenho animado colocou uma casa. Não faz muito sentido. Aqui, gente, eu fiz o Gumball e o Darwin ficou horrível. Não gostei. Sério. O desenho ficou péssimo. Um pão. Fiz um pão. Vou dar aqui um também, porque eu não gostei também. Gente, desenho animado, eu pensei, tipo, que fosse coisa de TV, sabe? De desenho que passa na TV. Enfim. Mas acontece. Vamos aqui. Bob Esponja. Vou dar aqui. Sincera pra pessoa, porque ficou muito legal. O Bob Esponja da pessoa. Tá meio assustador? Tá meio assustador, mas a gente releva. Olha, eu vou dar aqui duas vezes, porque eu não sei que desenho é esse que a pessoa desenhou. Mas tá mais ou menos bonitinho, né, gente? Mas eu não sei que desenho é esse, não. Bora aqui pra próxima pessoa. A Rapunzel. Ficou bonitinho. Vou dar aqui. Três estrelas, gente. Porque falta o rostinho também da Rapunzel, né? Ficou bem bonitinho. Vamos ver os vencedores. Olha, gente! Eu fiquei aqui em terceiro lugar. É, pessoal. Fiquei em terceiro lugar com onze estrelinhas. Fiquei feliz, gente. Porque o povo, pelo menos, entendeu o que era o Gumball e o Darwin, né, gente? Então, é isso que importa. Bom, pessoal. Mas foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Depois clicar no sininho das notificações para não olharem os vídeos novos. Os cachorros atrapalhando o meu vídeo. Não são meus cachorros, tá, gente? Eu não tenho cachorro, mas enfim. Também comentem sugestões de vídeo. Porque se eu gostar da sua sugestão, irei trazer o vídeo. Você pedir que eu quero o seu, que eu quero na tela. Mas foi esse vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!